É filhotada, meu som tá desmontando É, como vocês viram no título aí O som do G2 tá caindo É, eu vou mostrar pra vocês aí O que realmente tá acontecendo E é isso aí, beleza? Então roda a vinheta Galera, então é isso aí G2 Filmes, colombiano aqui, começando mais um vídeo pra vocês Já deixa o like, comenta, compartilha Que é nóis que manda Se inscreve no canal, deixa seu comentário E é isso aí, beleza? Galera, então eu comprei o título aí Falei que meu som tá desmontando Meu som tá desmontando Realmente, sim, isso tá desmontando É, o negócio tá pegando Agora foi a porta, o forro de porta caiu Beleza? É, eu creio que todo mundo já passou por isso Tal, devido a estrada de chão que eu peguei E como é pesado demais Tem quatro pares de Z280 aqui Mais os tweeter Creio que pesou bastante Os parafusos não aguentou E veio a cair o forro de porta, entendeu? Como ele tá imprensado entre o banco e a porta Ele tá Ele tá seguro Mas se abrir a porta aqui, ele cai Eu não vou abrir aqui que eu tô com medo de arrebentar a afiação E tal, ficar pior Beleza? Então é isso aí, o forro de porta meu caiu Soltou, né? Na verdade, da porta E, deixa eu ver se dá pra ver aqui Mas aqui dá pra ver, ele tá mais ou menos solto Tá vendo? Vou montar o acrílico aqui Tá vendo que tá baixo? E é isso aí Então, como eu vou em Goiânia Eu vou resolver uns B.O. agora Eu já vou passar lá no Marquinhos Resolver isso Marquinhos deboche, beleza? É isso aí Então, já deixa o like Comenta e compartilha Que é nós que manda Tamo junto E é isso aí, beleza? Então já deixa o like Comenta e compartilha Chegando lá eu mostro pra vocês E é isso aí Bora Aí filhotado Eu cheguei aqui no Marquinhos A porta deu um B.O.zinho Como eu já tava perto Eu fiquei com medo de Levar embora e cair Passei aqui rapidão Pra arrumar a porta aqui Então o B.O. é isso aí Meu forro de porta caiu Ele tá solto Só pra vocês verem Ixi, aqui ó O trem já soltou aqui Se abrir aqui A porta cai Vou mostrar pra vocês agora O jeito que tá Uma bagunça dentro do carro É extensão É copo Mas tudo de utilidade do canal Adesivo Chas do palio Carregador de GoPro Chinelo Tem até um alicate aqui Alicate pra fazer as unhas E é isso aí Aí o danado aí Olha ele na vitrinha Impensa Danadão aí Eu tinha Uns Oito dias Nove dias Que eu não andava nele Só fui lá filmar A Blaze do Treps Aí você vê Só O pó Depois dá um grau nele aqui E é isso aí Vai É o da maraca Aí filha Tá do jeito que tá aqui Dois anos já Aqui pra vocês Mostrar pra vocês Que nem mentira É que ele tá segurando ali No cantinho ali Mas ele tá soltinho Tá vendo Vou abrir muito Porque senão vai cair Já tá descendo aqui Os parafusos Acho que quebrou Foi nem estourado de chão Aquelas costelinhas de vaca Lá que eu falo O trem Quebrou tudinho O teto Quem foi que furou o teto O teto Foi 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 alinhado aqui O negócio é o que eu falo Foi o César Foi o César Foi o César Mais, mais Parafusos Foi o César Foi o César Parafusos Foi o César Foi você que furou o teto Não foi? Aí filha paba Não, foi o lateral Não Não Tem que que furou o teto Aí filha Tá desmontando tudo Tirando os Os de voz ali Bom se isso for Tá sujo Desde quando montei Nunca lavei Agora que eu vou Semana que vem Organizar Fiatado Vocês vai ver aí Os brabos da Zeta Aqui grita Aí filha Desmontou tudo Apertar o danado Aí filha Parafusou Poxa que foi mais parafuso Que na época de noel Vazerou Não nem mexe Já dei uma limpada Aqui no forro Também que tava sujo E aí Bora hein Não, nunca queimou não Aí filha Tá colocando de volta Os médios Ficando zero de novo Ali foi parafuso Menino Os donadão aí Pra quem pergunta Hoje 280 Mg Os brabos Aí filha Forro de porta Forro de porta Forro de porta Alinhadinho É isso aí Então é isso aí Filha Então é isso aí filha O de porta Colocado Ficou top O meu tava caído Quebrou os parafusos Como eu já tava Caminho da deboche Como eu já tava Caminho Passei perto da deboche Já resolvi arrumar lá Então É isso aí Beleza E um pouquinho Pega mesmo Então já deixa o like Comenta Compartilha Que é nós que manda E até o próximo Tchau